Uma série de avistamentos de OVNIs sobre o Seno Pacífico, principalmente na costa norte-americana, em Los Angeles, foram relatados por pilotos civis e militares. Esses pilotos, inclusive, foram obrigados a manter segredo e não comentar. Mas filmagens e o áudio da conversa desses pilotos, com torres de controle, foram vazados. Trago para vocês alguns desses vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. PILOTOS EXPERIENTES Incluindo um ex-aviador, um ex-piloto militar da Marinha dos Estados Unidos, relataram recentemente ao jornal em inglês, Dale Mail, que foram testemunhas de objetos voadores não identificados, que faziam movimentos impossíveis de serem repetidos por aviões convencionais. Os relatos ocorreram na costa dos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, mas também entre o Havaí e o Japão. O que teriam visto esses pilotos? O que eles falaram? Trago para vocês nesse vídeo. Você já se inscreveu no canal? Então corre, se inscreva no canal e também marque o sininho, para que sempre tiver um vídeo novo, você seja avisado. Não deixe também de dar um like em todos os vídeos do canal. São mais de 400. E também deixe o seu comentário em cada vídeo. Eu quero saber o que você está achando. Está gostando do conteúdo? Tem sugestão? Quer tratar alguma coisa? É a sua oportunidade. Os eventos foram relatados à Administração Federal de Aviação, ou FA, e um pesquisador obteve um áudio dos pilotos reportando os estranhos avistamentos para o Centro de Controle de Tráfego da Rota Aérea de Los Angeles, a ARTCC. Os pilotos também tentaram filmar de seus cockpits um grupo de 3 a 5 objetos brilhantes. Algumas das testemunhas disseram ao Daily Mail que agora estão sendo instruídas por seus empregadores a ficarem quietas. E estão pedindo melhores procedimentos de relatório para encontros com fenômenos aéreos não identificados. Dois diálogos de dois pilotos foram liberados devido à Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. Quem impetrou, quem pediu esses áudios foi o ex-agente do FBI, Ben Hansen, que é também apresentador do programa Discovery Plus UFO Witness. Ben conseguiu com exclusividade as filmagens desses pilotos e também o seu diálogo com as torres de controle. No áudio, o piloto Mark Hulsey, piloto civil que passava pela costa de Los Angeles, disse pelo rádio que havia algumas aeronaves ao norte e que estariam andando em círculos numa altitude maior do que a dele e pergunta para o ARTCC se eles teriam ideia de quem seriam essas aeronaves. A resposta do centro de controle foi não e ainda afirmou ao piloto que ele não estaria entrando em um espaço aéreo militar. O piloto descreveu ter visto três aeronaves e então entrou em contato com o ARTCC minutos depois para dizer que dessa vez estava havendo sete ovnis, que estavam entre 5 mil e 10 mil pés acima de sua posição. Hulsey, que foi piloto militar de F-18, disse que os objetos faziam círculos e que nunca havia visto algo assim. Em outro caso, outro diálogo, outra filmagem, o piloto Chris Van Voorhees disse que viu de 3 a 5 objetos voadores não identificados muito brilhantes, que faziam manobras circulares, como se estivessem numa pista de Fórmula Indy, num circuito oval. Chris também disse que nunca viu nada parecido e temia pela segurança do seu avião. Van Voorhees, que voava desde os 14 anos de idade e tinha 32 mil horas de voo de experiência, disse que os objetos pareciam estar na órbita da Terra ou ainda mais longe no espaço, tada a sua posição contínua perto da constelação da Ursa Maior, enquanto ele sobrevoava o oceano por horas. Segundo o piloto veterano, outros colegas de outras companhias aéreas que estavam na área também viram as luzes. De repente, todas as luzes simplesmente sumiram. Van Voorhees disse que seu empregador o mandou não comentar o assunto em público. Hansen coletou relatos de pilotos da Southwest Airlines, Hawaiian Airlines e outros entre 6 de agosto e 23 de setembro, que dizem ter visto as mesmas luzes nos céus, juntamente com Van Voorhees. Vamos então assistir a essas duas filmagens. A primeira foi feita pelo piloto Mark Hussein, no dia 18 de agosto de 2022, sobre a costa de Los Angeles, nos Estados Unidos. E o segundo vídeo, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, sobre o Havaí, onde ele fazia o trajeto entre o Japão e os Estados Unidos. E o segundo vídeo, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, sobre o Japão e os Estados Unidos. E o segundo vídeo, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, sobre o Japão e os Estados Unidos. E o segundo vídeo, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, sobre o Japão e os Estados Unidos. E o segundo vídeo, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, o de Chris Van Voorhees, no dia 6 de agosto, sobre o Japão e os Estados Unidos, o de Chris Van Voorhees, no dia 5 de agosto, sobre o Japão e os Estados Unidos, E oi worry, o de Jorge Van Voorhees, por es um dos? E oi 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 oi? . 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 Muitos pilotos vêm e têm experiências com esses objetos voadores não identificados no céu. Mas a grande maioria deles ainda teme que se relatar alguma coisa serão taxados de loucos, serão ridicularizados e pior, poderão perder seus empregos. Dessa forma, eles preferem não falar em público, apenas compartilham essas experiências e relatos com as pessoas mais próximas. Mas e você? O que acha? Estamos vivendo uma onda ufológica nos Estados Unidos? Uma invasão? Qual a origem dessas aeronaves? Seriam extraterrestres? Seriam aviões, aeronaves, militares secretas? Deixe a sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho